Galerinha, seguinte, airdrop da Skrull, airdrop onde a gente pode buscar mais de 10 mil reais, tendo aí de 100 a 200 dólares para poder interagir, que é um valor relativamente baixo para fazer interações, você já consegue farmar esse airdrop e levar um bom valor aí quando o mesmo for ser entregue, daqui a alguns meses provavelmente, certo? Vocês pediram bastante nos últimos vídeos, pô, Bruno, traz uma oportunidade de airdrop para a gente poder farmar, então estou aqui hoje para trazer essa oportunidade de farm de airdrop aí para vocês, tá bom? Então se gostar, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal aí caso você ainda não seja um inscrito, tá bom? Porque hoje a gente vai mostrar o passo a passo aqui desse airdrop, mas a gente já chegou a trazer outros airdrops aqui que rendeu um bom dinheiro para quem segue o canal, certo? A gente trouxe o airdrop, por exemplo, da Arbitron, que rendeu aí no mínimo 6 mil, a gente trouxe o airdrop da StarkNet, que rendeu 10 mil, a gente trouxe o airdrop da ZK5, que rendeu 15 mil, a gente trouxe o airdrop da ZetaChank, que foi de graça, rendeu 3.500 reais, estou falando de Season 1, tá? Não, Season 2. A gente trouxe aí o airdrop da AeginLayer, que no momento a gente ganhou 100 tokens que no pré-mercado está valendo, em volta ali de uns 7 dólares, que dá aí uns 700 dólares mais ou menos nesse airdrop, e uns 3.500 reais também. A gente trouxe o airdrop da Etherfy, que pagou aí em média uns 3.500 reais também. Enfim, só nos airdrops que a gente já trouxe aqui no canal, foi aí uns mais de 20 mil aí que o pessoal conseguiu pegar, 20, 30 mil reais que o pessoal conseguiu pegar, só com as cal gratuitas de airdrop aqui no canal, certo? E hoje a gente vai fazer aqui o airdrop da Skrull, que é um airdrop da Atom de Vocês Farmar, então deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja um inscrito, deixa aí nos comentários quais airdrops você está farmando, porque eu estou em busca de novos airdrops para poder farmar, está entrando uma liquidez de outros airdrops agora, e eu quero começar a farmar outros airdrops, então deixem nos comentários quais os airdrops você vem farmando ultimamente, certo? Faz aquele convite de lei também, me segue lá no Instagram, brunocosta.019, está aqui o meu arroba, fechou galerinha? E bora lá fazer aqui aquele convite de lei também aí para você que deseja se tornar assinante da Comunidade Cripto, tá bom? Caso você não seja assinante da Comunidade Cripto, cara, faço convite para você poder se tornar assinante, cupom na descrição desse vídeo de 20% de desconto para você poder fazer a sua assinatura da Comunidade Cripto, certo? Lá dentro da Comunidade Cripto você tem acesso a inúmeros conteúdos, como por exemplo aqui o módulo só de airdrops, que rendeu 60 mil reais para a gente nesse ano de 2024 já, certo? E vai render muito mais ainda. E fora isso você consegue ter acesso aqui a vários outros conhecimentos como ensinamentos básicos de mercado, mini curso de empréstimo, investimento pró-lançamento, enfim, carteira recomendada e várias outras coisas aqui, tá bom? Então caso você queira se tornar assinante da Comunidade, primeiro link na descrição do vídeo, cupom de 20% de desconto para você poder fazer uma assinatura do plano anual, certo? E caso você tenha dúvida em relação à Comunidade Cripto e queira tirar essas dúvidas antes de fazer a sua assinatura, segundo link aí na descrição do vídeo é o link onde você pode clicar e tirar a sua dúvida com o nosso time de vendas, fechou? Então bora lá falar sobre o airdrop aqui da Skrull, certo? Seguinte, galera, a Skrull está aqui fazendo uma... Como é que a gente pode dizer, né? Meio que uma campanha aqui de incentivo, né? Mostrando coisas que a gente deve fazer para poder marcar a rede, vamos dizer assim, né? Marcar que a gente é usuário aqui da rede, da mesma, certo? E poder aqui fazer o acúmulo aqui de pontos e provavelmente isso aqui vai ter alguma influência no airdrop que a gente for receber lá na frente depois, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer aqui para poder ir fazendo uma somatória de pontos aqui com o tempo, certo? E as interações que você precisa ter com a rede para ser recompensado também com um airdrop interessante lá na frente, fechou? Então, ó, vamos lá, certo, galera? Primeiramente aí, né, o que você vai precisar é ter uma conta aí na MetaMask Eu não sei se você do outro lado já sabe mexer com o MetaMask ou não mas caso você não saiba mexer, eu não vou mostrar nesse vídeo o que você tem que fazer porque senão vai ficar muito extenso e a maioria das pessoas que vão ver já sabem mexer com o MetaMask mas no YouTube tem diversos vídeos ensinando a mexer com o MetaMask então, caso você não saiba mexer com o MetaMask procura um vídeo onde a pessoa te ensina a mexer com o MetaMask primeiro aprende a mexer com a MetaMask aprende a adicionar redes lá na MetaMask, certo? Aprendeu a mexer na MetaMask? Aprendeu a adicionar rede? Aprendeu a enviar o seu saldo da corretora para dentro da MetaMask na rede da Screw para poder formar o airdrop? Aí você volta aqui para dar continuidade ao passo a passo, fechou? Feito tudo isso que eu falei, galera o que vocês vão ter que fazer aqui primeiramente, certo? Vocês vão ter que fazer aqui uma bridge oficial aqui para a rede aqui da Screw que é enviar dinheiro da rede Ethereum para a rede aqui da Screw, certo? Para vocês poderem fazer o farm aqui do airdrop, correto? E galera, como é que vocês vão estar fazendo isso, certo? Nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês vocês vão vir aqui na bridge aqui vocês vão vir aqui na bridge, correto? Veio aqui na bridge, galera o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que enviar dinheiro aqui da rede do Ethereum lá para a rede da Screw, correto? E aí vocês vão ativar aqui o multiplicador aqui o sistema de pontos aqui como vocês quiserem chamar aqui da bridge aqui do programa aqui da Screw, correto? que é esse aqui, aqui embaixo que é esse programa aqui de bridge, certo? Essa carteira aqui que eu estou mostrando para vocês é uma carteira nova no qual eu comecei a interagir com o airdrop no dia de hoje, certo? Demora aqui, ó 24 horas para poder atualizar então você vai atualizar aqui no dia de amanhã os meus pontos, certo? Mas eu comecei aqui a utilizar e fiz uma bridge aqui no dia de hoje, certo? Eu não sei aqui se tem um histórico aqui acho que tem aqui o histórico aqui vou mostrar para vocês aqui que eu fiz uma bridge aqui, ó no dia de hoje, certo? Dia 21 de junho na verdade vocês no YouTube estão vendo esse vídeo alguns dias adiante, né? Mas eu fiz essa bridge aqui no dia 21 de junho que é o dia que eu estou gravando aqui o vídeo, fechou? O que vocês têm que fazer aqui inicialmente? Vocês primeiramente precisam ter o saldo de vocês na rede do Ethereum, certo? O saldo que vocês querem enviar aqui para a rede da Screw vocês precisam ter ele na rede do Ethereum aqui na Metamask, certo? Tem esse saldo aqui na rede do Ethereum na Metamask, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, certo? Na página aqui de bridge aqui da Screw, certo? Com a carteira de vocês já conectada que é o site fechou? Aqui em cima aqui, ó a gente conecta a carteira minha está conectada vou desconectar desconectar conectar aqui para vocês verem, ó clica no botão de connect seleciona a Metamask e aí vai pedir aqui, ó para mim fazer aqui uma conexão correto? E aí vamos fazer aqui, ó seguinte confirma e aí eu vou estar conectando aqui minha Metamask com o site aqui da Screw para que eu possa poder fazer aqui as negociações aí, ó fiz minha conexão certo? E o que vocês vão ter que fazer, galera? Vocês vão ter que estar na rede do Ethereum, certo? na Metamask de vocês ó, estou abrindo aqui minha Metamask para vocês dar uma olhada, certo? vamos lá está abrindo aqui está abrindo caramba, está lento aqui, ó Metamask rede aqui do Ethereum vocês vão ter que estar aberto aqui na Metamask de vocês caraca, mano travou aqui a Metamask aí, ó, foi vocês vão ter que estar aqui na Metamask de vocês, certo? na rede do Ethereum com a quantidade de Ether que você quer enviar para a rede da Screw mais um pouco de Ether para poder pagar o gás então, por exemplo ah, eu quero enviar 200 dólares para a rede da Screw para poder formar o airdrop deixa na sua Metamask 220 dólares 200 você vai utilizar para enviar para a rede da Screw e 20 dólares você vai deixar para poder pagar o gás da rede do ETH certo? aí o que você vai fazer? você vai vir aqui nessa página aqui já com a sua rede ETH aberta na Metamask e vai colocar aqui quanto de ETH você quer enviar lá para a rede da Screw por exemplo ah, eu quero enviar 0.06 que se eu não me engano é referente aí a 200 dólares certo? aí você vai colocar aqui 0.06 o de vocês não vai aparecer da forma como está aparecendo aqui para mim, certo? porque vocês vão ter o saldo para fazer o envio eu não tenho porque eu já fiz esse envio no dia de ontem correto? aí vocês vão selecionar aqui a opção que vocês querem a opção econômica que demora de 30 minutos a 1 hora para o dinheiro cair lá na rede da Screw ou a opção rápida que demora 20 minutos certo? olha, eu quando fiz a minha aqui eu selecionei a opção rápida porque cara não tem muita diferença aqui do valor do gás da econômica para rápida então eu selecionei aqui a opção mais rápida certo? aí fazendo isso né galera você colocou aí tudo certinho selecionou aqui o rápido para você poder fazer a transação vocês vão vir aqui em depósito de fundos correto? vai clicar aqui em depósito de fundos e vai abrir para vocês aqui a Metamask pedindo autorização abrindo a Metamask e pedindo autorização para poder fazer essa transferência certo? e aí vai aparecer cara minha Metamask está demorando para carregar hoje não estou entendendo porque está acontecendo isso ela está muito lenta vai aparecer aqui para vocês poderem fazer o envio certo? confirmar aqui que vocês vão enviar o saldo lá para a rede vocês vão clicar em confirmar e vai enviar certo? eu não vou fazer isso tá galera porque eu já enviei o saldo lá para a rede da Skrull certo? mas vocês vão estar fazendo fechou? enviou o saldo galera chegou o dinheiro na rede da Skrull qual é o próximo passo? é vocês começar a fazer aí interações com a rede certo? para poder aí é e deixando um rastro né? de usuário na rede etc e quando eles forem entregar um airdrop eles veem que você é um usuário da rede e poder pagar os tokens para você certo? aí feito a bridge você vai ativar aqui esses pontos aqui certo? que é os pontos elegíveis aqui da bridge depois você vai ter aqui algumas opções aqui de interações para poder fazer e acumular pontos correto? as opções são o que? fazer empréstimo aqui certo? dentro da rede da Skrull correto? e fazer aqui swaps e pools de liquidez e como é que você pode estar fazendo isso? seguinte eu deixei aqui algumas páginas aqui que eu estou utilizando aqui para poder fazer swaps e pools de liquidez aqui para poder demonstrar aqui para vocês aqui certo? a primeira aqui que eu deixei separado aqui é a Nuri Exchange que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo aqui para vocês também certo? essa aqui é a página da Nuri Exchange é uma página aqui bem simples certo? bem fácil de utilizar você vai entrar aqui na plataforma da Nuri você vai fazer a conexão da sua carteira aqui em cima aqui fechou? a minha carteira já está conectada vocês vão conectar a carteira de vocês e aí aqui nesse campo aqui swap vocês vão estar fazendo aqui as negociações aqui por exemplo eu quero trocar aqui o token o SDC por ETH eu quero trocar oxi caraca meu computador começou a dar uma travada o Mac nunca travou está travando pela primeira vez na vida estou gravando o vídeo mas enfim continuando aqui ô mano o que é isso cara ô louco está querendo complicar minha vida aqui vamos de novo aqui pediu aqui para conectar minha metamask aqui aqui né galera vale lembrar vocês na hora que vocês for usar esse site aqui vocês já vão ter que estar na metamask de vocês aqui na rede da Skrull vocês viram aí que na hora que eu fui fazer a conexão aqui pediu para eu mudar sozinho aqui para a rede da Skrull certo já estou aqui na rede da Skrull aqui na metamask certo aí galera conectado aqui o que vocês vão poder fazer aqui vocês vão poder fazer swaps aqui trocar ethereum ou SDC ou WTH ou SDT ou qualquer token que você tem aqui por outro token certo vocês podem trocar aqui por outro token por exemplo eu tenho aqui um pouco de ethereum eu posso trocar esse pouco de ethereum aqui por USDC ou posso trocar aqui por WBitcoin ou posso trocar aqui por DAI ou posso trocar aqui pelo token da Anuri que é a plataforma aqui que a gente está utilizando enfim você vai utilizar isso aqui para poder ficar aqui fazendo swap certo e uma vez aqui que você faz o swap o que é interessante você fazer você fazer o swap em seguida você montar uma pool de liquidez para estar sempre com atividade dentro da rede então por exemplo vamos supor que você mandou 200 dólares de ethereum aqui para a rede certo o que você faria nesse caso aqui você pegaria 80 dólares de ethereum certo que dá aí eu acho que 0.027 quase hein 0.023 sei lá acho que já dá aí é 0.023 você trocaria por exemplo enviou 200 dólares trocaria aqui 0.023 de ethereum para o sdc certo aqui está mostrando o suficiente mas para você estaria mostrando o suficiente porque você teria esse saldo eu não tenho então por estar mostrando o suficiente você faria aqui essa troca clicaria aqui no botão para poder fazer um swap e trocaria aqui 80 dólares de ethereum por 80 dólares de usdc aí após essa troca o que seria interessante você fazer após isso vir aqui na parte aqui de liquidity certo na parte de liquidity aqui em cima e montar uma pool de liquidez certo montar uma pool de liquidez para ficar coletando taxas na rede da screw certo e manter aí a sua contativa qual foi a troca que a gente fez aqui a gente trocou um pouco de ethereum por usdc qual é o token que a gente tem na nossa carteira agora é ethereum e usdc certo então a gente faria o que a gente viria aqui na pool usdc e eth para poder montar aqui a nossa pool de liquidez a gente viria aqui clicaria aqui no botão de depósito certo e aí dentro dessa página aqui a gente colocaria aqui clicaria aqui no botão de máximo que aí já ia preencher automaticamente o seu valor de usdc e o valor de eth que você ia colocar na pool aí você ia clicar aqui para dar uma aprovação ia pedir para você fazer uma assinatura na metamask ia clicar de novo depois de fazer a assinatura ia liberar um outro botão você ia clicar nesse botão novamente ia pedir outra assinatura na metamask para você poder ter a sua pool de liquidez formada teve a sua pool de liquidez formada galera ela ia vir para cá na página de dashboard e ia ficar aqui fazendo a captura de taxas aqui certo e manter aí sua conta em atividade na rede aqui da Skrull certo percebam aqui que eu estou aqui com o valor de 211 dólares uma pool de liquidez que eu montei de WBitcoin com Ethereum e já aclamei aqui 87 centavos aqui de dólar nessa pool correto e estou aí fazendo aqui as minhas interações aí caso eu queira desmontar essa pool aqui por exemplo eu posso vir aqui em manage clicar aqui correto e posso vir aqui em remover liquidez e aí eu coloco aqui 100% clico aqui em remove liquidity e aí ia desmontar minha pool minha pool aqui de WBitcoin com Ethereum e esse saldo ia voltar para minha carteira esse saldo voltou para minha carteira aí eu posso vir aqui novamente e fazer um swap e aí eu posso montar uma outra pool com esse saldo por exemplo eu estava ali com WBitcoin e ETH daí eu posso vir aqui e montar por exemplo fazer uma troca do WBitcoin que eu tinha por USDC eu posso vir aqui colocar o WBitcoin que eu tinha trocar por USDC e aí voltar aqui em liquidity e montar uma outra pool por exemplo agora com ETH e USDC nesse meu exemplo aqui que eu estou fazendo farm aqui na rede da ZQC com o meu saldo certo mas caso você do outro lado aí esteja por exemplo fazendo o seu farm inicialmente inicialmente com uma pool de USDC ETH quando você desmontar essa pool você pode vir aqui na página de swap e trocar o seu saldo de USDC por WBitcoin e remontar uma pool de WBitcoin com ETH certo para dar uma variada e etc enfim essa aqui é uma das plataformas que você pode utilizar é sempre bom estar fazendo isso aí eu mesmo já estou de milhão farmando aqui o airdrop da Skrull estou utilizando umas duas três vezes por semana fazendo esses movimentos de pool e etc aqui dentro tá bom aí depois disso aqui a gente tem aqui uma outra plataforma também que é bem interativa aqui bem top de se utilizar que é a plataforma aqui da Ambient Finance certo essa plataforma aqui inclusive é uma plataforma que vai dar um airdrop dela mesmo então você pode ficar acabando ficando elegível para o airdrop da Ambient Finance e além de pegar o airdrop da Skrull também correto aqui dentro galera mesma coisa mesmo esqueminha do que a outra plataforma que eu mostrei para vocês aqui vocês vão entrar vai fazer a conexão aqui da carteira de vocês certo vai deixar aqui na rede da Skrull tudo certinho bonitinho e aí aqui galera na página de swaps vocês vão poder fazer swaps igual era ali na página que eu mostrei para vocês ali da Nuri certo vocês vão poder aqui trocar Ethereum ou algum outro token desses aqui certo algum outro token desses aqui você vão poder fazer a troca deles por USDC ou qualquer outra coisa aqui enfim você vai poder trocar os tokens que você tem aqui por outro token etc fazer aquele mesmo esquema de swaps que eu já tinha passado para vocês aí na Nuri certo fez swaps aqui galera o que você pode fazer aqui nessa plataforma também fazer pools de liquidez aqui dentro por exemplo aqui essa aqui ela funciona um pouco diferente é que é para a gente poder fazer pool de liquidez aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês aqui é a plataforma deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui ó para vocês poder ver melhor aqui né porque eu estava cortando um pedaço da tela aí mas essa plataforma aqui né galera aqui nas pools aqui da ambiente a gente consegue montar aqui pools de liquidez aqui também certo por exemplo eu fiz aqui um swap troquei aqui parte dos meus ethereons por usdc novamente eu posso vir aqui né e pegar aqui o valor que eu tenho aqui de eth e usdc e montar aqui uma pool de liquidez certo posso colocar aqui quanto eu quero aqui do meu eth quanto eu quero aqui do meu usdc e montar aqui a pool de liquidez correto e aí eu montei aqui a pool de liquidez eu posso clicar aqui em máximo aqui eu posso clicar aqui também aqui caso eu tivesse aqui o sdc eu poderia clicar em máximo de sdc que ele já preencheu de ethereum ali tudo certinho e aqui embaixo ia aparecer aqui o botão para eu poder liberar o sdc eu ia liberar o sdc e ia aparecer outro botão para eu poder montar a pool montei a pool galera era só deixá-la aí coletando por uns dias depois desmontar e aí vir aqui e fazer outro swap igual eu falei na plataforma da Nuri para você desmontar a pool aqui na página da Ambiente Finance você vem aqui em points aqui em cima aqui certo vem aqui em points você vai vir aqui em liquidity e aqui vai estar aqui está escrito add aqui vai estar escrito remove e aí você vai clicar em remove vai aparecer na sua metamask para você autorizar e você vai remover e o dinheiro vai voltar para sua conta você vai conseguir fazer outras swaps aqui e depois montar outras pools também continuar aqui o processo de interação contínuo com a rede da screw correto aí depois outra plataforma aqui que você pode fazer a mesma coisa que hoje eu estou usando mais já usei bastante aqui no começo do meu fórmula da rede da screw mas hoje eu estou usando aqui um pouco menos é a plataforma aqui da SyncSwap certo que é uma plataforma aí que você pode fazer aqui mesma coisa aqui fazer aqui pool fazer aqui swaps certo fazer swaps aqui e fazer aqui também pools de liquidez aqui ó pools você vem aqui e aí você vai montar uma pool de liquidez aí também certo enfim não tem segredo é bem simples aí como eu mostrei nas outras duas plataformas pra vocês certo e uma terceira coisa que você pode fazer aqui que inclusive vai ativar aqui contagem de pontos pra vocês aqui é empréstimo e empréstimo dentro aqui da plataforma da AVE certo eu estou aqui na plataforma aqui da AVE aqui como vocês podem estar vendo certo na rede da screw e eu fiz aqui uma operação aqui de empréstimo aqui na rede da AVE certo deixa eu tentar diminuir aqui ah não tá bom eu fiz uma operação aqui de empréstimo dentro da rede da AVE porque porque isso aqui vai contar pontos aqui né pro sistema que eles estão fazendo aqui certo aqui na AVE aqui vai contar pontos aqui pra mim e também porque eu posso aqui pegar um valor aqui emprestado e continuar fazendo o meu farm certo então vou estar sempre mantendo uma atividade dentro da rede com esse empréstimo montado certo então como é que funciona aqui a plataforma aqui da AVE correto você vai entrar aqui na plataforma aqui da AVE certo e você vai ter que ter saldo aqui de algum dos ativos aqui pra poder fazer uma operação de empréstimo certo você tem que ter saldo ou de ETH ou de WTH ou de USDC ou de Bitcoin enfim você vai ter que ter saldo aí de algum desses ativos tem saldo de algum desses ativos que você vai fazer você vai vir aqui em supply correto e vai vou dar um ok aqui você vai vir aqui em supply certo vê que em supply vai aparecer essa página aqui pra você colocar quanto de Ethereum você quer colocar aqui em garantia dentro da AVE certo pra poder pegar um empréstimo dentro da plataforma aí você pode colocar aí quanto que você quer por exemplo eu quero colocar aqui 0.1 Ether opa o meu aqui eu não consigo colocar mais do que isso aqui porque é o saldo que eu tenho aqui por exemplo eu quero colocar aqui 0.012 ETH aqui de garantia dentro da plataforma da AVE pra poder pegar um empréstimo aí eu vou colocar vou dar o supply aqui certo dei o supply o meu token aqui caiu aqui pra pra dentro da plataforma aqui como garantia certo caiu como garantia galera o que eu tenho que fazer aqui eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui de verdinho aqui vai tá cinza provavelmente pra vocês vou clicar no botão aqui vai ficar verde e eu vou ativar esse saldo aqui como um saldo que pode permitir que eu pegue colateral dentro da plataforma da AVE o que é colateral é eu pegar um empréstimo eu dei aqui o meu ETH como garantia e agora eu vou poder pegar um empréstimo dentro da plataforma aqui da AVE certo aí pra poder pegar esse empréstimo eu vou vir aqui em borrow certo e vou escolher aqui o token que eu quero pegar emprestado a gente tem aqui a opção de USDC opção de WSTTH e opção de ETH eu recomendo vocês aí por exemplo você colocou Ethereum pega USDC emprestado que foi o que eu fiz certo reparem aqui eu peguei 400 dólares aqui de USDC emprestado certo e como é que faz pra poder pegar emprestado você vai vir aqui em borrow certo e vai colocar aqui quanto você quer pegar emprestado eu recomendo galera você colocar aí você pegar emprestado na verdade aí no mínimo uns 30% do valor que você colocou correto então por exemplo se você colocou 200 dólares ali de garantia aqui dentro da plataforma eu recomendo você pegar no máximo no máximo uns 60 dólares emprestado dentro da plataforma pra que o seu empréstimo fique saudável e você não correr risca de liquidação com esse empréstimo certo porque esse empréstimo aqui ele corre o risco de você ser liquidado por exemplo eu coloquei 200 dólares de garantia e peguei 60 dólares emprestado esse 60 dólares emprestado que eu peguei é em token USDC certo e os 200 dólares que eu coloquei é em token ETH se o ETH começa a desvalorizar os 200 dólares que eu coloquei vai começar a valer menos se esses 200 dólares chegar próximo do valor de 60 dólares que eu peguei emprestado eu corro risco de ser liquidado que é o que? eu perco os 200 dólares que eu coloquei e fico apenas com os 60 dólares que eu peguei emprestado correto? então você precisa ali sempre deixar uma margem boa distante o valor que você colocou pro valor que você vai pegar pra não correr o risco de ser liquidado se você coloca 200 dólares de ETH aqui dentro da plataforma como garantia e pega 60 dólares emprestado cara dificilmente você vai ser liquidado só se aconteceu uma catástrofe e o Ethereum despencar 60% pra você acabar sendo liquidado que provavelmente não vai acontecer certo? aí você vai colocar aqui então o valor que você deseja pegar emprestado que eu recomendo ser 30% do valor que você depositou de garantia certo? e aí você vai vir aqui e vai clicar aqui no botão que vai estar liberado aqui embaixo pra poder pegar esse dinheiro certo? pegou esse dinheiro galera ele vai cair pra você já lá na sua conta e aí você vai poder utilizar esse dinheiro pra poder fazer aqui outras coisas pra poder fazer swap pra poder fazer pool de liquidez enfim o que quer que você deseje fazer certo? e quando você quiser desmontar aqui esse empréstimo o que você vai fazer? você vai vir aqui na plataforma da AVE certo? por exemplo quero desmontar o empréstimo o que você tem que fazer primeiro? tem que devolver o SDC vem aqui em repay clica aqui em repay e aqui você vai colocar o valor que você pegou emprestado então por exemplo se você pegou 60 dólares na hora de devolver você tem que devolver aí os 60 dólares que você pegou e às vezes um juros só que o juros é tão pequeno que provavelmente você nem vai sentir aqui na hora de fazer a devolução mas aqui você vai digitar o valor que vai clicar aqui como eu disse aqui em repay certo? clicou em repay vai colocar aqui o valor que você quer devolver correto? colocou o valor que você quer devolver você vai aceitar aqui na rede vai clicar no botão vai aparecer a metamask pedindo confirmação você vai confirmar devolver o valor aí o que você faz em seguida? você vem aqui em supply e retira aquele valor que você colocou como garantia na rede pra retirar você vem aqui nesse botãozinho aqui vai colocar aqui o máximo certo? que você quer tirar e vai clicar aqui no botão vai autorizar na metamask e pronto o dinheiro voltou pra sua conta o dinheiro voltou pra sua conta você pode seguir aqui fazendo outras interações aqui e etc tá bom? basicamente galera é isso que a gente vem tendo como opção de farm pra rede da Skrull hoje em dia certo? é você fazer bridge pra dentro da rede certo? que é enviar dinheiro pra dentro da rede que é algo muito importante você aí costuma ser multiplicador em airdrop certo? e as interações aqui não tem algo muito além vamos dizer assim do que a gente pode tá fazendo é basicamente aí empréstimo na plataforma da Aave é swap pool de liquidez na plataforma da Ambiente da Nuri da SyncSwap e etc enfim você fazendo isso aqui todas as semanas cara muito provavelmente lá na frente você fica elegível aí pro airdrop é claro que é sempre bom você se manter atento e buscar atualizações de novas atividades que você pode fazer provavelmente aqui no Youtube vai ter outros canais também de outras pessoas trazendo atividades além dessas do que eu tô fazendo certo? e principalmente com o passar do tempo certo? com o passar do tempo novas atividades vão surgindo provavelmente outras pessoas vão estar trazendo outras atividades diferentes dessas aqui algo com NFT e etc pra vocês poderem tá realizando certo? e aí vocês podem pegar né essas outras interações que for tendo por aí de canais confiáveis aí do Youtube que for trazendo pra vocês aí ou vocês estudando por conta própria lá no Twitter também que lá você tem que ter mais cuidado e fazendo aí todo tipo de interação que você possa ter possibilidade aqui dentro pra poder ficar elegível aí pra um possível airdrop da Skrull lá na frente certo? que eu acredito aí que fim do ano aí grandes chances de acontecer esse airdrop aí da Skrull correto? então é essa aqui é a bola da vez aí no meu ponto de vista no momento certo? desde que saiu aí o airdrop da ZK-Sync a rede Skrull vem crescendo com força chegou aqui em mais de 200 milhões de dólares aqui de TVL ó o dinheiro não para de entrar certo? ó alguns dias atrás aqui tava aí com 150 milhões já entrou mais 50 milhões de dólares aqui de valor aqui o pessoal tudo farmando a Skrull com bastante força e cara esse aqui deve ser aí o próximo grande airdrop top aí que bastante gente deve ficar elegível e quem ficar elegível deve receber aí uma grana aí que provavelmente vai ser acima aí dos 10 mil reais podendo chegar até a casa aí de quase 200 mil reais como foi o caso aí do airdrop da ZK-Sync dentre outros que a gente viu aí no mercado fechou? então meu amigo espero que você tenha pego a visão certo? no começo você vai ter um pouco de dificuldade fazer tudo isso aqui que eu falei é normal mas com o tempo você pega o jeito e caso você queira um auxílio para poder realizar essas interações aqui com maior facilidade etc ter aulas fazendo tudo isso aqui na prática ter um grupo onde você pode conversar sobre esses airdrops tirar dúvidas etc com outras pessoas que estão fazendo farm ter acesso a outros airdrops além desse começar a ganhar dinheiro dentro do mundo dos airdrops recomendo para você se tornar assinante da comunidade cripto como eu disse no link na descrição primeiro link cupom de 20% de desconto para você poder fazer a sua assinatura da comunidade cripto e vingar dinheiro com a gente nesse mundo dos airdrops nesse mundo das criptomoedas beleza? tamo junto forte abraço e até a próxima